Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu top mistrail Lembrando galera que essa forma foi a forma com que eu aprendi, não significa que você não possa aprender com outras pessoas e de outras maneiras A manobra que eu vou estar ensinando hoje é o top mistrail, top mistrail Como que eu comecei a mandar o top mistrail? Eu comecei ela pelo royal, então tenha o seu royal de frão em dia Vamos lembrar a postura do royal, joelho flexionado, peito levemente para frente Só que esse royal de frão que você vai mandar para dar o seu top mistrail não pode ser aquele royal de frão que você já entra girando Tipo assim, não pode ser o royal de frão que você entra girando e cai de costas Tem que ser um royal de frão que você fique olhando para frente em direção, olha Assim, tem que ser esse tipo de royal de frão Então tenha o seu royal de frão em dia e olhando para frente Vou mandar um para vocês verem Royal de frão olhando para frente Olha E sai de frente Entendeu? Beleza Entendido isso do royal O que a gente vai fazer agora? Você pode pular esse passo e já tentar dar o top mistrail pelo royal Mas você que é mais iniciante ainda e quer ir pelo royal, que o royal é uma manobra base Você pode fazer assim, olha Dá o royal de frão Dá o royal de frão e virar o pé em cima do cano, olha Dá o royal de frão e vira o pé Ó E vai entendendo Você fala assim, cara Eu dou o royal de frão Seguro no pé de royal e vira o pé Ó Olhando para frente Muito bem E uma coisa Que é imprescindível É você sempre mandar esse royal de frão como eu tinha dito Porque se você der o royal girando Deixa eu entrar desse lado aqui Se você der o royal girando E for por o pé e não encaixar Você vai ficar vendido para o cano Você vai ficar tipo De costas para o cano Então Passado isso de você dar o royal de frão E virando o pé E entendendo a levada do top mistrail Você pode começar a tentar Querer encaixar ele Você pode vir Ou pôr o pé assim De royal e levantar esse E passar Ou Realmente Dá o royal e já ir virando o pé Olhando para frente Ó Isso Muito bem Dá o royal e já vai virando o pé rápido E aí passado isso Você praticar Dá o royal e virar o pé Vim na manhã E encaixar Pensando em royal e virar o pé da frente Na hora Chegou a hora De você começar a tentar deslizar E lembrando galera Essa é uma dica crucial Nunca dê seu top mistrail Girando tudo Porque se esse pé Esse pé não encaixar O tombo é feio para cá Manda seu top mistrail Olhando para frente Porque se esse pé não encaixa para esse lado Aqui ó Se esse pé não encaixa para esse lado Você pisa aqui Se esse pé não encaixa para esse lado Você fica assim de frente Agora imagina você girando E esse pé não encaixando Você capota Entendeu? Então Comece a praticar várias vezes Ir na manhã Pense em royal olhando para frente E manda O seu top mistrail Passei para esse lado Foi um far side mistro Não tem problema Vai Evoluindo isso Acreditando Vim bem rente ao cano Pular De top mistrail E só as pernas entrarem O corpo aqui ó Só minhas pernas vão entrar agora Treinar encaixando Olhando para frente Muito bem E é isso galera Não tem Muitos segredos Se você tem o royal de front Em dia Você consegue tirar o top mistrail Muito Mas muito fácil Ah Importantíssimo a postura Essa Roda de trás Tem que estar no teu backslide Joelhos flexionados Um distante do outro E peito levemente para frente Royal no joelho flexionado Peito para frente Olha o top mistrail Olha daí ó É assim a postura E é isso Junte todas essas dicas E a sua força de vontade E mande o seu primeiro Top mistrail Eu vou tentar fazer um Para vocês verem Voltei Eu sou Eu sou um vacilão Eu ensino E sempre acabo Encaixando ela girando Não é girando É olhando para frente Vou tentar fazer Olhando para frente Um top mistrail Para vocês verem Olhando para frente Perfeito Vocês viram Que Eu não fiz tanto O que eu falei para vocês Eu encaixei E aí fui girando Mas é porque Eu já estava encaixado Eu me senti seguro E é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer para vocês Gostou Curta Compartilha Não deixa de mostrar Para os amigos Essas manobras Styling do Patins Street Que todo mundo Pode aprender E não esqueça De usar O seu cupom Eletrônico Zamba De 5% Na Bladeskateshop.com.br E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo Do canal Vocês podem aprender Aqui O Top Soul Ou vocês podem aprender Aqui Compartilhar em Mini Ramp Mais dois vídeos De sugestão Para vocês E se inscreva No canal também